oi voltei um beijo bem gostoso para você crianças vamos dançar uma música com a prof vamos lançar uma música para expulsar a preguiça é uma música nova tem que prestar atenção vamos lá vamos dançar é a mulher do sapo é a mulher do sapo é a mulher do sapo quem não tá dançando é a mulher do sapo é a mulher do sapo é a mulher do sapo quem não tá batendo palma é a mulher do sapo quem não tá Batendo pé, é a mulher do sapo É a mulher do sapo É a mulher do sapo Quem não tá com a mão na cabeça É a mulher do sapo É a mulher do sapo É a mulher do sapo Quem não tá com a mão na cintura É a mulher do sapo É a mulher do sapo É a mulher do sapo Quem não tá rebolando É a mulher do sapo É a mulher do sapo É a mulher do sapo Quem não tá com a língua pra fora É a mulher do sapo Quem não tá fazendo careta é a mulher do sapo Quem não tá sentado é a mulher do sapo Quem não tá deitado é a mulher do sapo Quem não tá dormindo é a mulher do sapo Quem não tá dormindo é a mulher do sapo Crianças, hoje nós vamos relembrar as formas geométricas Isso mesmo! A gente andou bastante tempo trabalhando a nossa coxila do tono itinerário Agora a gente tem que trabalhar outras coisas pra gente aprender um pouquinho de tudo Então vamos lá relembrar as formas Este aqui qual é? Triângulo É o triângulo Ele tem um, dois, três lados iguais É o triângulo E este qual é? O quadrado O quadrado tem quatro lados iguais Um, dois, três, quatro Quadrado E este aqui qual é? O círculo O círculo é redondo É uma bolinha redonda O círculo O círculo E temos também o retângulo Um, que também tem quatro lados Mas são dois lados menores E dois lados maiores Estas são as quatro formas geométricas Tá bom? A nossa atividade de hoje sobre as formas geométricas É uma sequência A prof mandou uma folhinha dessa daqui pra vocês E a prof A prof já adiantou bastante o trabalhinho de vocês Eu já mandei pintada Olha só Eu deveria ter mandado pra vocês pintar Porque vocês pintam mais bonito que a prof Mas Agora eu já enviei Né? Olha aqui Então ó A prof mandou essa atividade aqui ó Com as formas geométricas O círculo O quadrado E o retângulo Não é? E eu mandei Estes palitinhos aqui ó Com as formas geométricas também Tá bom? Ó Três palitos Cada palito com três formas geométricas Aí o que vocês vão fazer? A prof quer que vocês achem a sequência Qual é a primeira sequência aqui? Círculo Quadrado E triângulo Dos palitinhos que a prof mandou Qual deles tem o círculo primeiro Depois o quadrado Depois o triângulo Vocês vão procurar Ó Será que é essa aqui? Não Não é esse Será que é esse aqui? Está igual? Não Olha aqui Será que é esse? Olha lá Círculo Círculo Quadrado Quadrado Triângulo Triângulo Muito bem Aí vocês vão deixar aqui E vão procurar a próxima sequência Tá bom? E depois a outra Tudo bem? Crianças Vocês podem fazer isso mais de uma vez Tá bom? Um beijo Beijo E até amanhã Tchau 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 Tchau